Morreu nessa quinta-feira, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, aos 97 anos, né? Viveu bem, viveu bastante, 97 anos. O cara apresentou o Jornal Nacional cerca de 8 mil vezes. 8 mil vezes. Eu não tenho 8 mil vídeos gravados. 8 mil, cara, 8 mil dias em anos dá 21 anos. E ele apresentava um Jornal Nacional por dia, né? Então foram aí pelo menos 21 anos de jornais nacional, jornais nacional, jornais nacionais apresentados. Cid Moreira nasceu em Tabaté, no Vale do Paraíba, em 1927. Ele completou 97 anos no último domingo, olha só, morreu próximo da data de aniversário, né? O jornalista iniciou a carreira no rádio em 44, para ter uma noção, Segunda Guerra ainda estava rolando. Depois de ser descoberto por um amigo que o incentivou a fazer um teste de locução na Rádio Difusora de Tabaté. Nos anos seguintes, entre 44 e 49, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde trabalhou na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade. Estou gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Em 1951, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pela rádio Meirenk Veiga. Foi lá que, entre 1951 e 1956, começou a ter suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo em programas como Além da Imaginação e Noite de Gala na TV Rio. Pois é, também sou locutor, hein, Cid? Mas, pera, quero viver até o 97. Sua estreia como locutor de noticiários aconteceu em 63, no Jornal da Vanguarda da TV Rio, que marcou o início de sua carreira no jornalismo televisivo. Nos anos seguintes, trabalhou nesse mesmo programa, em várias emissoras como Tupi, Globo, Excélsior e Continente, consolidando sua presença na televisão. Em 69, ele inventou o Jornal Nacional. Brincadeira, estreou o Jornal Nacional, né? Cid contou do nervosismo na estreia daquele que, em pouco tempo, seria o principal telejornal da televisão brasileira. E é isso, né? Eu não quero me estender muito sobre o assunto Cid Moreira. Ele faleceu, estamos todos de luto. Mas eu vou passar um dos momentos mais importantes da TV brasileira, né? Um dos momentos mais importantes da TV brasileira, que, sem dúvida alguma, envolveu Cid Moreira. A decisão da Justiça garantindo ao governador Leonel Brizola o direito de resposta ao Jornal Nacional da Rede Globo foi um dos episódios que marcaram... Está dando para ouvir ou está baixo? Só está saindo em um... Mais do que um ato de justiça, esse episódio foi mais um capítulo, numa longa luta de Leonel Brizola e do trabalhismo brasileiro, uma luta de coerência e de lealdade, que nós vamos ficar conhecendo melhor a partir de agora. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Obrigado, Cid. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo... Coisa linda, né, cara? ...pô, TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo, que se manifestou na quinta-feira, não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagir contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por duas vezes contra a vontade da Globo elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guadalabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorda-se de inveja e rancor. E só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Irmão, isso aqui foi tão lindo, cara. Que, tipo, o Leonel conseguiu o direito de resposta, né? E aí, cara, ele faz a voz da Globo, porque o direito de resposta foi no Jornal Nacional. A Globo poderia, pelo menos, ter trocado o Cid Moreira e botar um jornalista menor, né? De menos peso, alguém que estivesse começando na época. Em 94, eu acho que o Bonner já estava por ali, talvez. Podia botar alguém menor para ler, pelo menos, essa parte, né? E aí é isso, né? Foi assim que Leonel Brizola usou a voz da Globo para dar a resposta linda e esculachando a Globo, mano. Ele sempre viveu de concessões e favores do poder público. Não é capaz de ver nos outros, senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servir, garantiosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. Que falta faz o velho Brisa. É isso. Se tudo der certo, pelo menos a neta dele ganha lá no Rio Grande do Sul.